Olá, quando nós falamos a respeito do elemento competência, ele está inserido dentro da ideia de função pública, ou seja, quem desempenha uma função pública tem o dever de agir quando for necessário. Então lembre-se, a competência ela é irrenunciável ou inderrogável, você não pode abrir mão da sua competência.